Música Indonésia continua a apoio e Timor-Leste atosai membro ASEAN Embaixador da República Indonésia e Timor-Leste, Oktodorinus Manik Hateten, Nasaun Vizino Indonesia continua a metin relasaun dia liu-liu apoio Timor-Leste atosai membro ASEAN tamba daudau ne Timor-Leste na Estatuto Nudar Observador. Oktodeklara asunto ne hafoin komemora lorong independencia Republike Indonesia badala hitunulu resimwalu iha Embaixada Indonesia farol dili. Indonesia de Timor-Leste terus meningkat dengan suasana persaudaraan dan persahabatan. Jadi inilah kekuatan kami, jadi kami terus akan meningkatkan. Kalau kita lihat tahun ini adalah Indonesia sebagai ketua ASEAN. Nah dalam kekuatan ini pada bulan, dua bulan lalu diadakan summit di Labuan Bajo. Pada kesempatan itu telah diadop roadmap keanggotaan Timor-Leste ke ASEAN. Jadi ini hubungan bilateralnya terus lagi meningkat. Ministro Negócio Estrangeiro no Cooperação Bendito dos Santos Freitas Hateteng. Cooperação entre Timor-Leste e Republike Indonesia importante tebes, tamba daudau ne nação refere mak asumi presidencia ASEAN. ...importante tebes, atu hametin liutang cooperação ne vekete iha o Indonesia, relação ne vekete naruk tebes to agora, iho idenemos presidencene atu bela fortifika liutang i dene cooperação ne ba oin. Ita tenejela katak indonesia maknesto momento anese chairman, kaketua ba ASEAN. Debe keha preparação makas tebes, fupoio para adesan Timor-Leste niya ne ba ASEAN. Importante, importante tebes, atu hametin liutang manifestação, ita tenejela solidariedade, bai a política, bai a cooperação bilateral, imos ba sentido de estado nubar região ni a ASEAN e Timor-Leste, imos precisa apoio barakosi indonesia, indonesia nubar chairman, ita tenebemak durante a tenejela aplicação da candidatura a ASEAN, fupo apoio máximo desde princípio que eran, to agora, atu hametin liutang momento histórico, e atu consulida e tenei relação diakliu bauin, bau futuro. Daudaune nasão membro ASEAN hamutu sanunu, Hanesan, Kamboza, Indonesia, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Myanmar, Filipina, Thailandia, no Malasia. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, ZMN.